Qual é o teu segredo do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar Me dê algum motivo por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo Que ama você como eu amei Que também vai te proteger Te dar o que eu não te dei Me desgrace, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Eu fui aos céus com você E ao inferno também Hoje iram as nuvens, quase caímos no chão Amar é muito fácil Difícil é esquecer Que eu não tinha todo o amor que tinha Dei pra você quando percebi Que não foi demais Mas era muito tarde pra voltar atrás Pra te dar o que eu não te dei Por isso me desgrace, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Me desgrace, me odeie Me desgrace, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Só nunca esqueça que eu amei você Me desgrace, me odeie Me odeie Me desgrace, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você 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 Obrigado.